Wagner Schofield, advogado desde 1980, professor universitário, viajou o Brasil, tem um nome respeitado, foi juiz classista por seis anos e hoje está pleiteando a presidência da UAB. O que é que mudar? O que é preciso nesse momento de transição ética, moral, econômica desse país? O que é que nós podemos mudar aqui do meu lado, aqui nessa região, no Vale do Micuri, do Jequitionha, cidade de Teoflotone e quem está por perto? O que é que nós podemos mudar ocupando a presidência de uma das entidades mais respeitadas desse país? Olha, o bom e o mau profissional tem todas as carreiras. Médicos, engenheiros, economistas, juízes, promotores, delegados e coronéis, o advogado também. O advogado também tem suas mazelas. Só que a ordem do advogado do Brasil, como a instituição mais poderosa do Brasil, com mais de 80 anos de franca atividade, onde nelas já passaram grandes homens, grandes juristas, homens de reputação, elibado e notório saber, essa ordem é a mais poderosa do Brasil. E ela, diferentemente das outras ordens ou dos outros conselhos, ela tem um conselho de ética que realmente apura e julga. E pune. E pune. Não é tão corporativista como os demais conselhos. Por isso que ela é respeitada nesse nível, além de ser democrática. Então, nós temos os maus profissionais. E esses maus profissionais, uma ovelha negra sobressai de mais de milhares de ovelhas brancas. E por sobressair, é anotada. E por ser anotada, acaba manchando toda uma classe. Então, nós vamos procurar cumprir o conselho de ética, se formos eleitos presidentes da 28ª subsessão de Tio Flotone, que é a nossa proposta. Hoje, nós temos um escritório, graças a Deus, movimentado, mas tem comigo advogadas que trabalham comigo, que me ajudam muito. Então, eu estou na condição de poder dar certo tempo do meu tempo, da minha vida, para cumprir fielmente o meu mandato de presidente da ordem dos advogados, sessão de Tio Flotone. Então, essa é a minha proposta. É a nossa proposta. Defender o advogado, defender suas prerrogativas, fazer valer o artigo 133 da Constituição Federal, frente ao Judiciário, ao Ministério Público, às polícias e à comunidade. O advogado é uma profissão, é um cidadão de alto valor social, jurídico e moral. Ele tem que ser respeitado como tal. E nós vamos trabalhar para isso.